Bom dia! Nessa sexta, 26 de agosto, o que é que tem? Tem pano da costa tem, sandália enfeitada tem, e tem poesia a prato do dia também. João Antônio, nas eternas três semanas da Crônica Brasileira. Jornalista e escritor, o paulista João Antônio foi o criador do conto-reportagem na nossa literatura. Seu livro de estreia, Malagueta, Piruz e Bacanaço, lhe rendeu dois prêmios Jabuti, e sua obra retrata sempre os que vivem à margem das cidades e da sociedade. Vamos a trechos de sua crônica, O Copacabana. Das praças do nosso bairro, poucas e mirradas, uma é um capítulo nordestino, com variações para o norte, ainda mais naquele trecho em que há uma tolceira de palmeiras ao lado dos bancos laterais. Ali, ninguém sabe quem foi quem, e menos ainda quem foi Serzedelo Correia, senador da República Velha, cientista, vendedor de terrenos, líder de alguma revolução democrática que tenha salvado o país de alguma ideologia esquisita. Um velho morador, dos poucos que têm 30 anos de bairro, garantiu que não foi nenhum homem famoso, importante ou sério. Também não soube dizer quem era e o que fazia, quando vivo, Serzedelo Correia. Hoje, o nome virou estátua, um busto lá no meio da praça. Ainda não tivemos tempo, cá no bairro, para termos nomes famosos, e como num verso de Mário de Andrade, na praça Serzedelo Correia, envelhecemos sem saber de nada. Poucos a chamam Serzedelo, que o carioca abrevia os nomes para os desmoralizar ou humanizar. Necessário não esquecer que vivemos numa cidade em que chope é garoto, girimum é abóbora, camarada é cara, ônibus refrigerado é frescão. A Serzedelo passou a Praça dos Paraíbas, ou Praça dos Paus de Arara, divido aos pingentes urbanos nordestinos, que tangidos pela fome e falta de condições de vida, juntam-se aos sábados e domingos, no pequeno pedaço de território democrático dentro de Copa. Cada milímetro tem história, cada horário seu povo particular. Seu chão é talvez o mais vivido e sofrido de Copacabana. Recebe de tudo, rejeita nada, espécie de capital cultural do bairro, ainda mais aos domingos, quando abriga crianças, babais, velhos senhores aposentados, quentando o sol, empregadinhas domésticas e seus namorados que batalham na construção civil, bíblias, lambilambes, engraxates, exército da salvação, consertadores de persianas e de cadeiras de palhinha, sorveteiro, vendedores de amendoim e de algodão de açúcar, e gentes variadas, numa misturação de cores, cheiros, nacionalidades. A noite, invariavelmente, é um circo que junta, homem que engole fogo, gilete ou metais, mulher que sobe em escada, cantadores nordestinos, sanfona, triângulo, pandeiro, violões e até guitarras elétricas, flertes, namoros, brigas, gentes nos pontos de ônibus, lá de fronte aos correios, cachorros, esmoleiros, desocupados, domingueiramente. A noite parece nascer gente do chão. Esse foi um pouco, bem pouco mesmo, da obra de João Antônio. Vale a pena mergulhar mais em sua vastidão e profundeza.